Eu nasci como nasce qualquer vagabundo e até hoje eu não soube quem foram meus pais Eu cresci nas tavernas ao som das garrafas pescando de linha na beira do cais Se almoço eu não janto, se janto eu não sei, pra mim é o bastante comer uma vez Pra casa eu não levo nenhum desaforo, eu visito a cadeia dez vezes por mês Se saio na rua disposto a brigar, todos se intimidam da minha arabaia E assim vou vivendo sem era em beira, gozando as delícias da vida, canalha Lenço no pescoço, cigarro no queixo, chapéu de zavar e viola na mão Se encontra uma briga já vou provocando, se topa a poeira levanta do chão Nas noites escuras se tenho dinheiro, às vezes me enfio num grosso pifão Nas noites de lua encosto na esquina cantando modinhas com meu violão Lá pra meia-noite que o sono me aperta, então eu me deito em qualquer lugar As pedras da rua são meu travesseiro e a porta da igreja me serve de lá Eu já quase apanhei por quatro indivíduos com a briga que eu fiz lá no bar do café Valeu a firmeza que eu tenho no pulso, valeu a destreza que eu tenho no pé Dei uma pernada que o chapéu voou, era levantar e tornar cair Faço isso pra dar trabalho à polícia enquanto que a morte não lembra de mim Eu já quase apanhei por quatro indivíduos com a briga que eu fiz lá no bar do café Valeu a firmeza que eu tenho no pulso, valeu a destreza que eu tenho no pé Dei uma pernada que o chapéu voou, era levantar e tornar cair Faço isso pra dar trabalho à polícia enquanto que a morte não lembra de mim